Sem minha filha, aqui estou. Eu, o Deus de amor, agradeço pelas vossas orações, que vêm dos vossos corações para o meu sagrado coração. Ides alegres pelo caminho, fazendo sempre a minha vontade, e desprezando a vossa carne, desprezando as vossas vontades. Corrigi os vossos defeitos, meus filhos. Fazei sempre um exame de consciência. Acusai-vos de vossos pecados, meus filhos. Arrependei-vos dos vossos pecados. Vivei para mim, meus filhos. Fazei a minha vontade. Rezai o meu santo rosário, porque ele será a vossa salvação e dos vossos. Rezai por todos, minha filha, por todos, sem exceção. Eu faço, eu uso as vossas orações. Eu as uso nos lugares em que são mais necessárias as vossas orações. Eu as distribuo a quem eu quero, o quanto quero e quando quero. Para mim não há tempo, minha filha. Entendam isso. Para mim não há tempo. Por isso eu peço muita oração, penitência e conversão. Ficai sempre prontos, meus filhos, pois vocês não sabem o dia em que virá o Senhor. Não se esqueçam o santo rosário todos os dias, pois ele será a vossa salvação. Eu já me despeço e a todos abençoo. Em nome do Pai, em meu nome e em nome do meu Espírito Santo. Fiquem com a minha santa paz e até logo mais.